Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui pessoalmente, que nos assiste pela TV Câmara, nos escuta pela Rádio Câmara, muito boa tarde. Vereador Estela, Bauru era menor e o carnaval bombava. Nós que temos um ano de diferença, só pegamos os melhores carnavais de Bauru anos 80. O carnaval de rua nas Nações Unidas era show de bola. Clube, tudo que era... Ei, professor Segala, BTC, o carnaval do BTC era... Nossa, o último dia acabava 8 horas da manhã. No Country, no Luso, no Bach, Bauru já teve 8 carnavais de clube, fora o carnaval de rua. Então, quer dizer, Bauru cresceu e perdeu o protagonismo até no carnaval. Vinha pessoas de fora, né? Era favormosíssimo o carnaval de Bauru. Uma pena, viu? Uma pena mesmo como mudou, né? É para ficar triste mesmo, né? Bem, eu queria agradecer ao secretário da Agricultura, Itamar Borges, pelo apoio que tem dado para a cidade. Semana passada, antes do carnaval, eu e o vereador Manuel Luzila fomos lá em Piratininga, na inauguração da Casa da Agricultura lá. A prefeita Sueli foi lá, onde a gente... Onde nós assinamos, né? O convênio, né? A prefeita e a Secretaria da Agricultura para a recuperação da estrada rural que vai do aeroporto Moussa Tobias até o Rio Verde, 8 quilômetros de extensão, né? No valor de R$ 1 milhão e R$ 100 mil, aproximadamente. Foi liberado para essa recuperação, né? Uma obra muito importante para o escoamento da produção agrícola daquela região, né? E o convênio que também... No programa é o melhor caminho, né? Esse é o programa da Secretaria da Agricultura. E também o convênio que foi assinado para a recuperação da estrada d'água do Paiol já está começando a execução já. Então, agradecer, viu, secretário Itamar Borges, obrigado por tudo que está fazendo pela cidade, viu? Obrigado mesmo. Agora, semana passada, indo na CEPLAN, para haver uma demanda de um munícipe, eu encontrei uma arquiteta lá, a Tamires, viu? O vereador Segala estava pedindo exoneração. Ela estava pedindo exoneração. O salário pago para os profissionais de arquitetura e engenharia, professor Segala, não dá. Não tem como reter o profissional. É abaixo do mínimo legal. É abaixo do mínimo legal, porque para o profissional de 30 horas, o CREA, a lei que determina, é seis salários mínimos. E ela falando para mim, a Tamires, eu nem conheci ela, conheci ela na hora ali que eu cheguei na CEPLAN. Eu falei, Guilherme, depois, ela tinha trabalhado com o Cláudio Berriel, né? Perguntou se eu era primo dele. Eu falei, olha, depois que teve esse aumento de 10%, ela estava tirando 3,2% limpo na mão. Ela falou, eu faço um projeto por fora, por mês, eu tiro isso. Então, quer dizer, e ela falou, que até me assustou, é a sétima arquiteta a pedir exoneração na CEPLAN. Sabe, os arquitetos mais experientes, os dinheiros mais experientes, estão saindo, estão tudo indo embora. E isso que a CEPLAN está vivendo, a Secretaria de Obras está vivendo, a SEMA está vivendo, eu fui com o Levi, numa praça, e o engenheiro agrônomo estava com ele, ele falou, meu, estou procurando outra coisa, porque não tem condições. Tudo bem, é melhor estar empregado do que estar parado, mas ele está trabalhando com a cabeça já, vendo que ele arruma outro emprego. Por causa que a remuneração não está satisfatória. E outra coisa, está até explorando, né, meu? Você pagar menos de 6 salários mínimos profissional, é uma forma de explorar o cara. Então, a Prefeitura, como empregadora, também não está nem fazendo o papel dela. Essa é a realidade. E está acontecendo esse êxodo de profissional. E daí só consegue atrair profissional sem experiência. Não que o profissional não seja bom ou não, mas não tem experiências. O profissional experiente está todo mundo indo embora. É uma pena, é uma tristeza ver esse movimento. Para mim, eu fico muito triste. E daí, outro ponto também, os procuradores, os médicos, os dentistas, principalmente dentistas que têm mais tempo de casa, eles, o aumento, esse aumento de 10% para eles, na realidade, foi de 0%, porque eles ganham acima da Prefeita, a Prefeita não reajustou o salário dela, tem o fator redutor. Eu estava até conversando com uma amiga, que o marido é da Secretaria de Saúde, tem um cargo alto lá na Secretaria de Saúde, e cai nisso aí, que o marido cai acima da Prefeita do Bruto, e daí tem o fator redutor, e ela estava azucrinando o marido para o marido. Engraçado, né? É até engraçado isso. Fazer redução de horas, diminuir a carga horária, porque daí ele vai conseguir ver esse aumento. Porque o aumento na prática, para os procuradores, para os médicos, o médico está abandonando o plantão, porque não adianta fazer... O médico que é da Prefeitura. Não adianta fazer plantão, porque ele vai receber os 17 mil, que é o que a Prefeita ganha. Então, o médico da Prefeitura está fazendo o mínimo, o básico, sabe? É duro ver esse tipo de movimento, né? Quer dizer, a Prefeita tem que ter uma mulher especial para isso, com certeza. Para não ver insatisfação, porque o salário de todo mundo aumentou, menos a pessoa, como ela vai trabalhar descontente? Isso é óbvio. Isso eu não terei que falar, né? Agora, sobre lá Tiberiçá, a UBS de Tiberiçá, acabar com a UBS para ter uma Unidade de Saúde da Família, por que não agrega a Unidade de Saúde da Família junto à UBS? Vamos agregar, meu. Não cortar a população lá de Tiberiçá, depende disso aí. Depende dessa UBS. Pelo amor de Deus, secretária Alana, rever isso aí. Agrega. Quer agregar uma Unidade de Saúde da Família? Legal. Mas, pô, cortar a UBS, meu, fora a área que ela pega ali, não só Tiberiçá, mas Rio Verde também, que tem uma estradinha que liga Tiberiçá-Rio Verde, sabe? Atende mais pessoas aquela UBS. E tirando o atendimento básico ali, vai prejudicar a população. Então, pô, faça um apelo, meu, reveja isso, né? Agregue a Unidade de Saúde da Família, mas reveja isso. Agora, a localização da SEAR é fundamental para o aumento de produtividade, meu. Engraçado, como eu, como um empresário de pequeno porte, tenho acesso a financiamento e a Prefeitura não vai ter acesso a financiamento. Financei essas máquinas que a SEAR precisa para melhorar a asiladoria da cidade? Pelo amor de Deus. Em relação a Sul Vale, que foi citado aqui por outros vereadores, eu fui visitar a Quinta da Belo Olinda um dia que estava em dezembro. Estava época de chuva, aquela loucura. A Sul Vale estava fazendo as valas para colocar o esgoto, a tubulação de esgoto, mas sem nenhuma fiscalização do DAE, gente. Se quisesse colocar tubulação de terceira linha, a Sul Vale colocava. Pelo amor de Deus, DAE, fiscalize. Isso é básico, meu. Isso é básico. A Sul Vale vai querer maximizar o lucro dela. Se não tem fiscalização, ela vai começar a colocar porcaria ali. Quem garante que é produto de primeira linha? Não tem fiscalização. Eu não conheço a Sul Vale. Você entendeu? Eu não sei se é uma pessoa, se é uma empresa séria ou não. Vai muito pelo menor preço, é isso aí. Agora, a Secretaria da Cultura, meu, com dinheiro sobrando, gente. E aquele ar-condicionado do teatro. Pelo amor de Deus. Eu já fiz o projeto para eles. Com 200 a 250 mil, resolve esse problema. É uma vergonha para a cidade ter um teatro municipal que não tenha ar-condicionado. Uma vergonha. Sabe? É absurdo isso. É o fim dos tempos mesmo. Obrigado. Gostaria de colocar meu nome e uma inscrição pessoal. Obrigado. Obrigado.